Música O Grupo Atitude Empreendimentos realizou na manhã da última quinta-feira a entrega de donativos na Delegacia de Polícia Civil do município de Itapajé. A equipe de policiais entrou em contato com representantes do Grupo Atitude Empreendimentos solicitando um apoio no que se refere à mobília para o atendimento ao público aqui na Delegacia. Música Durante a entrega da doação feita pelo Grupo Atitude Empreendimentos nós iremos conversar agora com o Delegado Dr. André Firmino que está à frente da Delegacia de Polícia Civil aqui do município de Itapajé. Um prédio mais amplo, obviamente necessário, uma mobília mais acessível para as pessoas que são atendidas pela Polícia Civil aqui de Itapajé. Dr. André, fique à vontade para os seus agradecimentos. Bom dia, bom dia a todos que nos veem. Queremos aqui, como gestor da Polícia Civil na cidade de Itapajé, agradecer ao nosso, ao Dr. Baixos, o proprietário da Atitude FM, por proporcionar essas cadeiras, esses virões, que vai facilitar muito o nosso recebimento, humanizar mais ainda o nosso recebimento da população da cidade de Itapajé. Eu estou aproveitando a oportunidade, estamos nas festividades de final de ano. A Polícia Civil de Itapajé irá realizar alguma estratégia de trabalho da equipe para os plantões de Natal e Réveillon? Então, os plantões, Maico, eles continuam na nossa regional. Nossa regional está aí para isso, regional da Itapipoca. Nossa delegacia é uma delegacia municipal, com um efetivo muito pequeno, ínfimo. E, por isso, nós não abrimos à noite. A Itapipoca tem um conjunto de delegados todos os dias, à noite, à disposição da população. Então, todo e qualquer crime nessa região do norte do estado vai para a Itapipoca, que é a nossa regional aqui de Itapajé. Muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos e estamos aqui à disposição. Novamente, eu quero deixar novamente aqui o nosso WhatsApp, que, graças a Deus, tem sido um sucesso. As pessoas têm feito as denúncias. Nós estamos indo em loco a averiguar. DDD 8899706446. Deixe sua denúncia, deixe sua informação. Converse conosco e, com certeza, vai ser apurado. E, com certeza, vai ser apurado. Tchau.